Dica de hoje, filho, filha, saiba que com Deus você é muito mais forte do que você imagina, muito mais forte. Então, enfrente as provas, as dificuldades, as privações, dando glória. É a arma que te faz vencer o mal, que te faz despertar o leão, a leoa que está dentro de você, aquela fé, é o louvor. Passe pela prova, passe pelo vale escuro e passe também pelo momento de alegria, dando glória a Deus. Louvando, exaltando, reconhecendo a grandeza de Deus. Quando você louva, você é mais forte que tudo. E o inimigo e o mal são obrigados a se retirar da sua vida. Quando você é um homem, uma mulher de louvor, você é mais forte do que você imagina em Deus. Louve o Senhor, disso virá a sua força. Desça você a água que você apresenta, abençoa o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, toda glória a Deus. É a nossa frase de hoje, o testemunho público de fé, é uma maneira já de louvá-lo, né? Compartilha essa dica com todos os seus contatos e vá agora lá no meu canal no YouTube pra você ouvir a homilia de hoje. Deus abençoe.